Qual que é o futuro do SBT depois do Silvio Santos? Então, o SBT agora tem, hoje, né, hoje que saiu a carta, hoje é dia 20, a Daniela estreou ontem, né, o streaming do SBT, mais SBT, que é gratuito, vai ter uma TV só pra criança, dentro disso daí, tem todo o conteúdo, todas as novelinhas, então é curioso que ele nasceu quando o SBT tá fazendo 43 anos no mesmo dia, coincidência, né? E aí a Daniela Benuto já tava no cargo ali há dois anos, o problema do SBT hoje é essa aposta em ter mudado completamente a programação de segunda a sexta. Então ela coloca ali esse programa Chega Mais, que é um horror. Qual que é o Chega Mais? Chega Mais é da Regina Volpato lá, do Paulo Matias, da Michelle. Ah, de manhã. Nossa, aquele programa é muito ruim, cara. É ruim, é ruim, e eram cinco horas de programa por dia, agora cortaram. Você vê, então esse programa é um fracasso de audiência e não tá entrando propaganda nenhuma. Aí de tarde colocou o tal do Fora de Hora, que em um mês a Cristina Rocha já tinha saído, que também é outro fiasco. Então, de madrugada tá colocando os podcasts lá, né, o Flow, começaram a ter razoável, mas hoje se o SBT passasse lá Disney, os desenhos da Disney de madrugada, ia dar mais audiência. Então, o problema do SBT agora, ele ganha muito dinheiro, né, no YouTube, ele fatura muito, muito dinheiro no YouTube, vai manter a programação. Então ele vai ter no YouTube, vai ter no streaming e vai ter na TV aberta. Então ele, acho que por enquanto é a única emissora que tá em todas as plataformas. Mas tá sem dinheiro, tá difícil, né, tá caindo dinheiro porque, você vê, em 2017, a internet só tinha 17% da grande publicidade do Brasil. Esse ano vai chegar a 47%. Então o dinheiro tá saindo de lá. E no ano que vem a gente tem a TV, acho que isso tem que ser outro programa, né, a TV 3.0, que vai começar no ano que vem, a implantação, que simplesmente vai transformar a TV aberta na internet. Então, o cara estiver assistindo na Globo, você, ele põe o cursor no seu boné, já aparece o preço, onde vende, ele já clica, já compra. Isso pra Globo vai ser muito bom, porque as pessoas compram muita coisa das mocinhas, da novela, né. Sim, compram. Então, o SBT vai depender aí da TV 3.0, vai ter algum problema aí de audiência por muito tempo. Mas então a grade do SBT tá... Tá uma porcaria. O SBT, a Record tá com mais de um ponto e meio de distância do SBT, e demorou isso, olha, faz já uns 3, 4 anos. Eu acho muito difícil isso reverter. Você vê, e ela abriu um ponto e meio de diferença, sendo que 6 horas do dia é a igreja que dá zero. Então, se a Record tivesse programação de madrugada, ela já tinha aberto uns 3 pontos contra o SBT. Mas o, por exemplo, o SBT à tarde tá com aquele programa lá do Léo Dias lá. Não, aqui não dá nada, Léo Dias. Não dá nada? É 2 pontos. Quando eu dar 3, eles vão na Paulista aqui. Então, o que salva o SBT é o futebol e o Daniel Gentili. E o final de semana com, enfim, o Salsportioli. Sim, é isso daí que salva. O futebol é caro. Não, domingo o SBT tá ótimo. Tá bom. Do jeito que tá, tá bom. É segunda a sexta que a programação ficou ruim. Segunda a sábado. Sábado. Sábado tá ruim. E aí eu não sei como vai acontecer isso. Vai ser complicado. Mas ela fez uma aposta, né, a Daniela? Então, TV é hábito, né? Lembra que a gente tava falando aqui? Se começar sempre a live no mesmo horário, você cria mais hábito. Mas não é fácil. E aí, tão montado dinheiro, né? Porque venderam a Jequiti. 70%, eu acho. Tá montado dinheiro e agora vai receber uma fortuna aí do terreno lá da Parque do Bixiga. Então, ela tem aí, vai ter mais de um bilhão aí pra tentar modificar. É verdade que o Silvio Santos tentou vender e ninguém quis comprar o SBT? Não, ele pediu um absurdo pra não vender. Acho que ele pediu, na época, 5 bilhões. Porque... Não, e não pode vender. Só 30% hoje. Tem que mudar a legislação, né? É uma concessão, né? A Disney tava de olho aí. É uma concessão. Mas é muito difícil um grande império ruir rapidamente. Ele construiu um império muito sólido. Não, e só o baú. Mudou a felicidade e até hoje é o que vai ganhar. Então, é um império muito sólido, porque ele não se limita à renda exclusiva da televisão. Então, o grupo é muito bem estruturado. Ele ia vender só o SBT, no caso. Só o SBT. Não, é... O baú não vai vender nunca. Mas dizem que anunciou pra vender... Não queria vender, de fato. Não quer. De fato. Especulação. Bom, se ele não quis vender, conseguiu o que queria. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de Polícia Militar, Polícia Civil de alguns estados, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, concurso de Prefeitura, Técnica Administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais, que eu vou te explicar. Tchau, 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 tchau.